Só eu sou, só canção Olho pro lado e tô só Eu sou, só canção Vagando nos ares E olhando o sol nascer Contra tempo eu vou andando milhares Hum, até achar você Hoje meu aniversário Virou meu adversário Antes era o contrário, mas tudo bem E hoje aqui sentado Achando mais que lá Eu respiro um ar, solitário e o surto vem Hoje com 22 e triste dores Já fiz convite com 20 flores Já tive amores, sem mores Obtive horrores, seguintes depois Me vi bem pois, vi que amores Existe pois, em dissabores Uns falam que eu sou malo e me revolto por nada Eu falo pros cara que eu sou farsa com os parça e do falho E os falam que pro braço a minha mente é ousada E propala pra rap e isso do nada me fez sociopata De pouco em pouco sofro só o dobro dos outros Como um rosto pra um soco exposto é meu posto Novo e disposto até o pescoço Suposto, novo e disposto pra mudar o jogo do rap Se vira cê tá só no momento Vivendo só lamento e vejo-se abrindo com o tempo Mentira cê é melhor sendo o mesmo Se vira cê tá só no momento Vivendo só lamento e vejo-se abrindo com o tempo Mentira cê é melhor sendo o mesmo Um dia eu disse aí, pras lágrimas da folha o dia de Ô laroyê, sais como o meu Ogum, oba lua Ensina aí só, se eu morrer na porra desse pó Não foi vocês que seguram o B.O., a vida é drama sem dó Vida na lama, chuta essa puta na cama Tentando corromper o seu melhor, azar é mesmo estar só Vida cega, o caos é mais, instalou-se um deserto O mal não sabe de certo E a paz tá sussurrando que a maldade tá perto Aperta minha mão, gato, enquanto eu fumo e sou quieto E eu sei que cê não vale nada, mesmo assim eu te quero Tô no caos que meus demônios puseram Drogado e sem razão, cuzão, me veja no fim que disseram Só, eu sou, só canção Olho pro lado e tô só, eu sou, só canção Vagando nos ares, e olhando o sol nas cês Contra tempo eu vou andando milhares, até achar você Vivendo contra tempo, encontro sentimento intenso Se vira, cê tá só no momento Vivendo só lamento, e vejo se abrindo com o tempo Mentira, cê é melhor sendo mesmo Vivendo contra tempo, encontro sentimento intenso Se vira, cê tá só no momento Vivendo só lamento, e vejo se abrindo com o tempo Mentira, cê é melhor sendo mesmo DJ Cid Salve Murilo Só casa um Só eu sou Só eu sou Tchau 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 Tchau